Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Museu do Caju em Calcaia. Olha a quantidade e a variedade de cajuínas aí, pessoal. Óbvio que isso aqui é só uma pequena parte. Olha quantas, pessoal. Olha quanta cajuína. Essa daqui é uma cajuína produzida em parceria com a Embrapa, né? Eu já provei ela, muito boa. Ela, na verdade, é mais suave do que essa cajuína tradicional, né? E aqui, ó, são rótulos de marcas de suco, né? Com caju, né? Olha quanta variedade, minha gente. Aí aqui do lado tem a cajuína, produto excelente. Que o Vicente desenvolveu, né? O da alquimista aqui da Caatinga. Lá junto com o pessoal da Escola de Gastronomia Social. Um projeto de cultura alimentar bem interessante. Depois eu vou marcar aqui eles. Quem quiser conhecer, vale muito a pena conhecer o trabalho, o projeto. E aqui é mostrando, ó, o processo aí de produção pra fazer a torta de caju. Além disso, temos aí, ó, os hambúrgueres e bolinho com a massa do caju, minha gente. A gente encontra muito no mercado agora hambúrguer de soja e de outros produtos. Esse aqui é feito com o caju. Olha o hambúrguer de caju, minha gente. Olha o hambúrguer de caju.